Bem, pessoal, a Polícia Rodoviária Federal vai chamar 3 mil candidatos. É, pois é, né? Aí você fica pensando, o que está acontecendo para ser tomada essa decisão? E foi tomada a decisão do Executivo, do chefe do Executivo, Jair Messias Bolsonaro, o nosso Presidente da República. Bem, tudo bem, pessoal? Meu nome é Tiago Araújo, seja bem-vindo ao Serei Policial. Quero falar sobre essa questão aqui bem rapidinho no canal. É um canal de concurseiro para concurseiro. Está vendo aqui? Supernatural, não tem nada, meu Deus, não tem nada de produção, não. Aqui é a verdade nu e crua, que não é tipo, ah, fiz a prova, vou aguardar para ver a nota de corte para depois falar quanto que eu tirei. Pois é, né? Pois é, espertinhos. Mas aqui a gente fala realmente a verdade e a verdade é o que basta, tá bom? E o que eu quero falar aqui, eu já vim falando em alguns outros vídeos meus e até mesmo comentando em alguns outros vídeos, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. E eu falando sempre, a rapaziada de fiscal, de tribunal, pegou todas as vagas e eles não vão, eles não vão para essa fase, tá? É muito difícil, porque assim, você tem que entender que policial é policial, fiscal é fiscal e tribunal é tribunal. Tribunal fiscal é quase igual, né? A gente entende que a parte administrativa, ela é bem forte. E parabéns para esse pessoal, porque eles estão de parabéns. O nível deles são... Não tem como falar, né? Realmente estão preparados. Pegou ali a banca SESP e detonou, sabe? Detonou. Claro que eu ainda tenho minha desconfiança de que a prova de múltipla escolha, né? Ou seja, A, B, C, D, I, E, opções, às vezes um pouco mais difícil do que certo, errado. Tem suas peculiaridades, depois eu gravo um vídeo falando sobre isso. Mas eu acredito que sim, o executivo, com o estudo que ele vem fazendo, ou talvez eu vendo algumas pessoas, vão falar, ó, vamos abrir mais vagas aí, porque essa rapaziada vai deixar a gente na mão. Vai deixar... E outra coisa, TAF com máscara. O índice de TAF lá em cima. Agora eu pergunto, a galera que já estava desanimada, será que vai conseguir? Será que vai conseguir ir para o TAF agora para fazer, para entrar dentro das 3 mil aí? Isso que eu fico perguntando, está uma bagunça. Infelizmente está uma bagunça. Aí eu falei aqui que deveria ter liberado a carreira de fiscal, tribunal e policial, tudo junto. Todos juntos, para não ter esse negócio. E aí cada um escolhe o seu e vai, sabe? Ah não, por exemplo, eu quero ser policial, mas eu vou fazer tribunal, mas é só para teste. É isso que o pessoal fez. Ah, eu quero ser do tribunal, mas eu vou fazer só para teste. E pum, passa. O que pode acontecer? Pode até ser algumas pessoas que pegam gosto, mas é muito difícil. A questão de você... Você precisa andar armado. Ah, mas tem gente que não anda. É, tem gente que não anda. Mas está errado, entendeu? Está errado. Tem muita coisa que está muito errada no nosso Brasil. Não quero falar muito desse vídeo, nesse vídeo aqui, sobre o sistema judiciário em si todo. Todo ele. Não quero falar, mas tem muita coisa errada no Brasil. E assim, não sei se vai melhorar. Mas você está vendo como que está acontecendo. Mas voltando aqui para o assunto, infelizmente, ou melhor, felizmente para as pessoas, estou alegre pelas pessoas, vai ter uma oportunidade. Mas eu fico pensando, pô, tomara que essa rapaziada consiga. Porque você tirar agora um índice de 2,400 em um mês, pô, eu acho meio complicado, cara. Você pegar ali barra, salto, tem gente que não consegue saltar 2 metros, principalmente eu baixinho, né? 1,70m, é difícil saltar 2 metros, né? Dá para ser, eu já saltei, mas, pô, é complicado, gente. É complicado, principalmente de máscara, pois é. Bem, esse é o comentário, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like no canal. Aqui a gente fala a verdade nua e crua, do jeito que tem que ser falado, tá? Se você sentiu um pouquinho de baque assim, não fique. Não fique porque é o que tem que ser feito, é o que tem que ser passado. Essa é a mensagem, sabe? Se você gosta de uma mensagem verdadeira, de uma mensagem que sempre vai estar aqui, ó, eu errei nisso, eu errei, eu assumo. Eu assumo o meu erro. Se você gostar disso, você será bem-vindo aqui no canal, porque eu sou desse jeito, tá bom? Bem, vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.